Que a tão maravilhosa graça de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais abundante sobre o seu coração. Para mim é um prazer, uma honra, cada dia que eu chego aqui no estúdio para profetizar vida para você. Mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade tão grande. Sabe, já faz quase 20 anos que diariamente eu faço isso, mas é sempre com um temor e um tremor que eu venho. Porque profetizar não significa simplesmente falar o que vai acontecer amanhã. Profetizar é falar no lugar de outro. Eu estou aqui falando em nome de Jesus para você, para que você possa saber que Ele se importa com você, que Ele te ama, que Ele tem o melhor para a sua vida. Aquilo que vai muito além da sua compreensão, sempre Ele tem o melhor para você. E o melhor de Deus é o melhor. Tudo na vida é uma escolha. Deus deu a você um dom maravilhoso, que é a sua liberdade. Em teologia é chamado o livre-arbítrio. Em outras palavras, você não é um bonequinho de marionetes. Você não é um robô que tem um programinha. Você é livre. Você é livre, sabe, livre, tanto para correr para os braços de Deus, como você é livre para voltar as costas para Ele. Você é livre, tanto para obedecê-lo, como é livre para desobedecê-lo também. Você é livre, compreende? Mas você é livre pelas consequências dos seus atos também. Sabe o dom da liberdade? Ao que Deus nos deu, toda liberdade, todo dom, todo privilégio tem consequências também. Suas escolhas irão determinar como você vai viver. Suas escolhas irão determinar não apenas a sua vida aqui, mas o seu futuro também. Suas escolhas determinam. E Jesus foi muito enfático em falar sobre as escolhas. E numa forma figurada, Ele mostra sempre uma coisa assim de dois lados. E você tem que fazer uma escolha. Hoje, eu estou aqui com a Bíblia aberta. Em Mateus, capítulo 7, Jesus vai falar sobre uma escolha que você tem que fazer. E é uma escolha que não é para amanhã, nem para daqui um ano. É para hoje, é para agora, se você não fez ainda. Diz assim a palavra. Se é uma escolha, Jesus diz assim. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta. Larga é a porta. Espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. A porta larga, o caminho estreito. A porta larga, o caminho largo. É esse caminho que conduz a perdição. É um caminho sem referencial. É um caminho que você vai solto como a multidão está indo. Larga. É aquele caminho largo. A porta é larga, o caminho é largo, mas o fim é a destruição. E Jesus toca no ponto dizendo, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Você vive diante de uma escolha. Ou você escolhe entrar no caminho estreito, pela porta estreita, porque ninguém nasce, ninguém nasce nesse caminho estreito, ou já nasceu pela porta estreita. Não. Todos nós nascemos no caminho largo. E a escolha que temos que fazer é deixar esse caminho. A Bíblia diz, a caminho que aos nossos olhos parece indireito, mas que no fim, são o caminho de morte e caminho de destruição. Alguns acham assim, o caminho largo, é esse caminho livre, é o caminho que eu quero fazer só a minha vontade, o meu querer. Eu sou, bem, você é livre, mas tudo na vida é como termina é que se conta. Tudo na vida é como termina é que se conta. Tudo na vida, as nossas escolhas irão determinar o nosso final. Compreende? E nós merecemos aquilo que nós escolhemos. Se você escolhe o caminho largo, você vai ter as consequências do caminho largo. Mas você tem que fazer uma escolha. Ou continuar vivendo assim, esse caminho de largueza, ou você escolher. Não, eu vou entrar pela porta estreita. Vou andar pelo caminho estreito. Aí alguns dizem assim, mas pastor, se eu fizer isso, a minha vida não vai ter mais prazer nenhum. Eu vou viver como? Como é que eu vou fazer? Será que eu não vou ter mais alegria? Pelo contrário. Quando você passa, entra por essa porta estreita. Essa porta tem um nome. Jesus Cristo diz assim, eu sou a porta. Eu sou essa porta. Quando você entra por essa porta, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você entra por essa porta e entra e começa a caminhar por esse caminho, o caminho estreito. E quem é esse caminho estreito? O que é esse caminho estreito? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é Jesus. E sabe, esse caminho é Ele. É seguir a Jesus. É caminhar com Ele. É seguir com Ele. É caminhar com Ele cada dia. Não apenas domingo, mas cada dia. Cada dia. É isto. Não pense você que a vida não será aquilo que você imagina. É a aventura mais fascinante. Sabe, é maravilhoso. Não existe nada. A vida só é bela quando você segue Jesus. Longe. A vida não tem significado nenhum. Longe de Jesus, a vida não é. Longe de Jesus, esse caminho largo, que aqueles que entram pela porta larga, experimentam. Não é vida coisa nenhuma. É apenas um prazer momentâneo. Seja o prazer das drogas, do adultério, da perdição, das bebidas. Mas essa vida é tão assim, tão efêmera, tão nada. Mas quando você escolhe entrar pela porta estreita que é Jesus. E caminhar o resto dos anos da sua vida por esse caminho que é Jesus. O fim vai ser realmente o céu. Caminhe com Ele hoje. Porque o céu pode começar hoje, aqui e agora. Nosso telefone está aí ao seu dispor. 34299550. Pode ligar. Queremos conversar com você, orar com você, abençoar a sua vida. Queremos ouvir você. Até agora você apenas me ouviu. Mas o Espírito Santo quer falar também com você. Ligue 34299550. E amanhã, se o Senhor permitir, novamente eu quero chegar aqui. Com meu coração cheio de amor e compaixão por você. E na dependência do Espírito Santo, eu quero continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá. No bom e precioso nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto